O ITI é a ser raiz da ICP Brasil, uma infraestrutura já dotada de um mecanismo, de um produto que é o certificado digital, voltado já para a segurança. E, no caso da transformação digital, pensando principalmente na questão de governo, ela caminha diretamente para entregar ao cidadão serviços online de forma que ele possa usar de casa, que o governo possa ser desonerado, uma vez que não vai ter o balcão. E o certificado digital se encaixa perfeitamente nesse cenário. Ou seja, o governo, em determinados momentos, vai precisar garantir quem está transacionando com ele e o certificado serve especificamente para isso. Ainda que ele seja uma ferramenta de assinatura, conforme o Valdeck colocou, onde tem a validade jurídica, onde já tem todo um amparo legal para o seu uso, ele é um produto que também serve para a autenticação. E, nessa linha de autenticação, o ITI trabalhou recentemente com a questão do certificado armazenado em nuvem. Isso foi uma possibilidade, mantendo todas as seguranças que o certificado já proporciona, porém, eliminando a necessidade de instalação de drivers, ou seja, dando uma facilidade de uso para o usuário. Eu acho importante ressaltar aqui, nessa questão do certificado, que a gente vê uma tendência de todas as plataformas, de tudo o que a gente vê aí, que é a questão de abolir, ou pelo menos agregar mais segurança nas autenticações, não usando exclusivamente a questão de usuário e senha. O certificado digital já permite, já faz a autenticação utilizando múltiplos fatores, e isso é o que o mercado, o que o mundo vem fazendo. Essa questão de usuário e senha é uma questão ultrapassada, isso aí já é uma... Todo mundo já está vendo isso. Então, ou seja, o certificado já agrega isso. E eu queria ressaltar um último ponto que eu acho extremamente importante também. Até nessa questão de lei geral de proteção de dados, conforme já foi colocado aqui a questão de autenticação, até para realizar compras, para fazer... As informações de autenticação, elas ficam armazenadas em banco de dados. Com o do certificado digital, não há esse armazenamento de informações de autenticação em base de dados. Ou seja, eu acho que isso agrega um valor muito grande nas transações a serem realizadas. Obrigado. 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 Obrigado.